Olha só, por vezes a gente tem aquela ideia de que Deus ainda está escrevendo uma história para a nossa vida, ainda está preparando os milagres para a gente, as bênçãos para a gente viver, mas é muito pelo contrário, Deus está nos preparando para viver a história que Ele já escreveu, o milagre que Ele já decretou e as bênçãos que Ele já separou para a nossa vida, então já está tudo pronto, já está tudo feito, o cenário está pronto, as bênçãos estão esperando, os milagres já estão ali, é você que está sendo preparado para viver o melhor de Deus, então aguenta firme porque você vai viver o melhor que Deus já preparou, decretou e separou para a sua vida, se você quer tomar posse, confirma nos comentários com o teu amém.